Olá pessoas queridas, no episódio de hoje vamos falar sobre a indústria alimentar e o facto de os avanços tecnológicos estarem a provocar também aqui algumas alterações nas preferências dos nossos consumidores. Convidámos duas marcas premiadas no Prémio 5 Estelas, vencedoras, que vão responder a todas as nossas questões. Qual será afinal o futuro da indústria alimentar? Fiquem connosco, já tenho comigo em estúdio os nossos convidados. Vamos a isto. No episódio de hoje vou ter comigo, já tenho aqui comigo em estúdio, a Gina Francisco da Faveio. Olá Gina, que bom dia. Muito bem-vinda. Obrigada. E o Paulo Martins da Marnoto. Olá Paulo, muito bem-vindo também. Muito bom voltar a vê-los, muito bom sinal, parabéns desde já pelos vossos prémios. Vou aproveitar aqui, já captei a atenção das pessoas que nos estão a ver e a ouvir, subscreverem o nosso canal. Às vezes vêm assistir, não estão subscritos, isto é importante. Deixarem as vossas sugestões, comentários, opiniões, é muito importante para nós o vosso feedback. Subscreverem, ativarem as notificações nesse sininho e seguirem-nos também nas redes sociais. Este ano estamos no TikTok, numa novidade. Então nós vamos falar aqui, os três, sobre o futuro na indústria alimentar. Quais é que são as tendências, o que é que está a acontecer, o que é que nós podemos esperar e como é que cada uma das vossas marcas vencedoras se está a preparar, ou já se preparou para as novas tendências? A Marnote, uma marca pertencente à empresa Necton, tem aqui muito pela frente nós, além do sal marinho tradicional, que foi o premiado através da marca Marnote, no Prémio 5 Estrelas, temos também uma unidade de negócio de micro-algas. E então nestas duas unidades que estão nas antípodas da tecnologia, nós fomos ao passado buscar uma tecnologia com 2 mil anos para produzir o sal que produzimos hoje em dia, técnicas ancestrais, e depois temos as micro-algas que estão na vanguarda da tecnologia e dos processos e de biotecnologia. E então são dos mundos que vão ter que evoluir num futuro cada vez mais exigente. E mesmo no sal, apesar da tecnologia ancestral que utilizamos, também aplicamos tecnologia de ponta no embalamento, nos processos de qualidade que são cada vez mais exigentes. E portanto aí temos muito, muito a evoluir. O que é que será o futuro? Na unidade das micro-algas, sabemos que vamos ser parte de uma solução para o futuro da alimentação, fala-se das micro-algas e é um super-alimento que muito provavelmente fará parte do nosso futuro da alimentação. O meu já faz parte, portanto já consumo. Exato, então já é cliente de micro-algas. E sei quais são os benefícios, sim, sim. Portanto acredito que daqui para a frente, sendo um super-alimento que vai ter... Não é tão conhecido ainda, não é? Ainda, sim, sim, sim. Já se fala, já existe um conhecimento... As pessoas conhecem o nome, mas provavelmente não sabem bem do que é uma micro-alga, como é que é produzida. A micro-alga no fundo é uma planta, uma planta marinha, unicelular, que é produzida é um tipo de agricultura, mas é uma agricultura marinha que é muito pouco conhecida. Nós já praticamos agricultura convencional há dois mil anos, mas a agricultura marinha é um passo recente na humanidade e que estamos ainda aqui a trilhar, a perceber mais. E a Necton já faz isto há 27 anos. Iniciámos esta atividade num momento onde não era uma moda. Fui uma via, fomos fundados por biólogos e então, por acaso, apostamos aqui nestas duas unidades, apostamos em dois mundos que estão em crescimento e, enfim, que vão oferecer aqui soluções de futuro. Portanto, visionários. É verdade, visionários, sim. Quer dizer, quando se começa a falar, vocês já fazem há 27 anos, não é por acaso que estamos aqui hoje com marcas premiadas, obviamente. Gina, como é que, em relação ao mercado das bebidas e concretamente na Faveito, como é que se estão a posicionar, a organizar para o futuro? E o que é que é o futuro? O que é que estamos a falar? No mercado das bebidas e, neste caso concreto, na Adega de Favais, com o Moscatel de Favais, com o Faveito e com os outros vinhos que temos a nível da Adega, o futuro, e já conversámos isto o ano passado, que é sempre pensado de como é que vamos estar daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, está a ser ponderado de várias formas diferentes, em termos daquilo que o consumidor também nos vai dando indicações e que vamos estudando. Há um problema que não é um problema, mas que é uma tendência, a sustentabilidade, a forma diferente de estar na vida e no mundo e que, em termos do caso das bebidas, engloba imensas coisas, desde como bebemos, como embalamos, como distribuímos, como estamos e comunicamos junto do consumidor e de um consumidor não só em Portugal, mas de um consumidor no mundo e como é que esse consumidor vai estar daqui a muitos anos e como ele já está hoje, tão diferente em certos casos. Em Portugal, se calhar, ainda não há uma preocupação tão grande com a parte do que é que é o componente a nível de açúcares ou de outras substâncias que os vinhos ou qualquer bebida possa ter, ou dos graus alcoólicos. Nos Estados Unidos isso já é fundamental, qualquer imenso de restauração. Nos Estados Unidos tem as calorias que aquele copo de vinho ou aquela garrafa de vinho que eu vou escolher para beber tem, o açúcar que essa garrafa ou que esse copo de vinho contém e o grau alcoólico, então a tendência é há muitos anos para que cada vez seja graus alcoólicos mais baixos. Nós ainda estamos a trabalhar todos em Portugal com graus alcoólicos muito altos, os consumidores ainda pedem, ainda associam que o álcool e que o grau alcoólico é uma qualidade e enquanto isso estiver nas nossas memórias durante um tempo vai ser difícil mudar, mas no mundo não, pronto. Portanto, as diferenças já são muitas entre aquilo que é um consumidor em Portugal e daquilo que é um consumidor no outro lado do mundo. Portanto, há uma tendência, sim, forte e que temos que começar a trabalhá-la com muita atenção nos graus alcoólicos. Desde o dia 8 de dezembro, toda a rotulagem de bebidas alcoólicas tem que ter as indicações de tudo contém a base de análises de que compõem aquela bebida alcoólica. Olha. Isso foi algo que andou há um ou dois ou três anos, já não me recordo muito bem, a ser trabalhado como é que ia acontecer e agora sim, todos os vinhos que saíram das vindimas deste ano, deste ano do ano passado, do ano 2023, já têm que ter essas indicações e essa informação para o consumidor. Portanto, há uma preocupação do consumidor de querer saber o que é que eu estou a comprar, o que é que está dentro desta embalagem, como é que esta embalagem é feita e como é que esta embalagem chegou aqui. E isso é uma preocupação que temos todos que trabalhar porque esse é o futuro, não é? Há sítios no mundo, alguns países em que já estão preocupados, nós ainda estamos muito tradicionais na garrafa de vidro, na embalagem de vidro, na rolha de cortiça e espero que continue assim durante muito tempo, principalmente com a rolha de cortiça, que sou uma fã, não é? Mas estamos ainda todos muito vocacionados que a nossa embalagem para uma bebida alcoólica tem que ser uma embalagem de vidro, no mundo já há tendências completamente diferentes, há experiências a serem feitas de formas diferentes. Eu continuo a achar que o vidro, num aspecto tradicional, ainda em termos de sustentabilidade será a melhor opção. Podemos sim, é começar a criar as garrafas, a utilizá-las cada vez mais leves, porque ao utilizar a garrafa cada vez mais leve também conseguimos estar a trabalhar para uma sustentabilidade e para um mundo melhor e podemos poupar imenso a nível de transportes e pegadas, não é? Eu acho que esse será o caminho, mas pode não ser, pode o mercado depois daqui a 10 ou 15 anos me dizer que o caminho vai ser completamente diferente, mas pelo menos a leveza nas garrafas é algo que quer a Adega de Favais, quer muitos outros produtores já o começaram a fazer. Não sei se recordas o ano passado que conversámos isto, não é? Sim, sim. Em 2015 uma pequeníssima alteração na garrafa de Favaito significa conseguir transportar muito mais garrafas de Favaito no mercado e distribuí-las com menos peso, não é? Isso foi fundamental e foi pensado já desde, pensado e colocado em vigor desde 2015. Portanto o mundo vai estar constantemente em evolução e nas bebidas alcoólicas vai ser talvez muito, muito, muito diferente daquilo que estamos habituados. E até revolucionário, e até revolucionário. Mas aqui é uma questão de acompanhamento e das marcas se posicionarem e darem resposta. Porque tem muito a ver, desculpa interromper-te, como é que os jovens hoje já estão a querer entender o que é que estão a beber? É isso, é isso. E como é que é produzido e que respeito é que temos pela natureza e que respeito é que temos pelos recursos humanos que trabalham connosco e pelo sítio onde estamos integrados, não é? Não só o que é que eu estou a beber e como é que eu estou a beber para a minha saúde, por hábito de alimentação, mas também o que é que aconteceu até chegar aqui. Como é que isto foi feito? As gerações também vieram a portar aqui esta preocupação e transmiti-la. Claro, e muito bem, não é? Porque isso é que significa evoluirmos todos. E depois as marcas posicionarem-se aqui um bocadinho. Falava, a Gina falava das tendências, das soluções de menos álcool, qual é que é a expressão correta? Menos álcool ou baixo álcool. Mais álcool. Portanto, isto já está pensado aqui em termos de futuro, portanto, vocês já estão a construir este caminho para acompanhar as tendências globais. No caso da Marnoto, como é que está a ser a vossa construção do futuro? Do futuro. Sim. Nós, sendo um produto alimentar, aqui falando especificamente do sal Marnoto, vincava aqui uma mudança de paradigma que nós tivemos recentemente, todos nós passamos, que foi a pandemia e que a partir desse momento o mundo começou a tomar consciência da sua saúde, uma consciência ainda maior do que já tinha antes, não é? Sim, sim, sim. E a preocupar-se muito mais com ter um estilo de vida saudável, preocupar-se um pouco em nutrir a sua saúde e então a partir desse momento houve aqui uma mudança de paradigma na indústria alimentar que foi as pessoas começaram a procurar e a exigir mais qualidade, mais nutrição e, no fundo, algo mais saudável. Essa procura, isso foi só um início, era algo que já havia, mas era um nicho, agora já começa a ser a demanda das massas e da grande parte da população. No nosso caso, o que nós sentimos é que nós produzimos sal, o sal em excesso está associado a problemas de hipertensão, nós advogamos o consumo moderado do sal, como é óbvio, nós queremos que os nossos clientes vivem muitos, muitos anos e consumam o nosso sal durante muitos anos, até aos 100 e, se possível, além disso, por isso isso é o que advogamos. O que está acontecendo na indústria é que nós estamos a consumir ainda hoje nos produtos processados, na comida processada, estamos a ingerir sal constantemente e em todos os produtos. O sal é um intensificador de sabor universal, intensifica o doce, intensifica todos os sabores e, então, é utilizado em tudo, desde uma bolacha, uma só nem imagina que tem, tudo tem sal. Tudo tem sal, sim, sim, sim. Então, esta exigência dos consumidores está a fazer com que a indústria alimentar regueira um pouco a sua utilização de sal, reduz a utilização do sal e, em muitos casos, estão a substituir o sal comum, industrial, por um sal de melhor qualidade, um sal não processado, não refinado, como a marca Marnouto, por exemplo, um sal com mais sais minerais, enfim, com um aporte nutricional e também de sabor superior a um sal convencional. Porque sal não é só sal. Exatamente. É um sal qualquer, não? Exatamente. O sal não é cloreto de sódio, porque as pessoas, quando falam em sal, desconhecem que existe diferentes tipologias de sal. Existe o sal dos Himalais, existe o sal refinado, o sal marinho não refinado, o tradicional, e, parecendo que não, estas diferenças, que depois serão ao nível químico, a composição química do produto, enfim, são diferenças que são significativas em termos de sabor, em termos de nutrição. Em nutrição, eu aqui sou um pouco cuidado de utilizar nutrição porque nós consumimos o sal na quantidade em que devemos consumir, não é? Certo. Não temos um aporte de magnésio, por exemplo, que o nosso sal é rico em magnésio, em iodo, mas não temos o magnésio que necessitamos na nossa alimentação. Enfim, é só mais uma fonte, mas não é toda a que necessitamos, por isso aí tenho, eu sou mais cuidadoso em dizer que é uma fonte de nutrição em termos de outros chás minerais. Certo, certo. Mas ainda assim o sódio é um nutriente essencial à vida, por isso. Sim, aliás, há aqui no meu, no passado recente, tive que fazer uma suplementação à base de sódio, precisamente porque havia aqui um desequilíbrio de minerais. Exatamente, de minerais, e também falávamos da questão nutricional, portanto faz todo sentido. Há aqui uma curiosidade minha, nossa, é que se fala cada vez mais em termos de alimentação do futuro, e para além das micro-algas que falámos, carnes de laboratório, insetos comestíveis, eu até me custo a dizer isto. Isto é o nosso futuro, haverá aqui, ou seja, acredita que vai ser mesmo assim? Esta vai passar a ser daqui a alguns anos e não são assim tantos anos a nossa alimentação? Eu acredito que com o aumento da população será cada vez mais difícil nós mantermos o nível de vida que temos hoje em dia e o nível de vida, quando digo isto, é a nossa fonte de proteína principal é carne ou peixe, ou seja, produtos de origem animal. E a pecuária tem, além de precisar de grandes áreas, tem um impacto ambiental muito grande. Isto leva a que nós procuremos outras fontes de proteína porque nós precisamos dela para, enfim, para o nosso organismo para sobreviver. Os insetos são uma fonte de proteína, são a quantidade, bem, isto não é a minha área, mas tive-me a informar um pouco, a quantidade de proteína por quilo de insetos, vá, digamos assim, é muito grande e eles são muito fáceis de produzir, exigem menos áreas, exigem menos consumo de água e de recursos. Ok, portanto, para sustentabilidade, mais uma vez. As micro-algas também são uma grande fonte de proteína, a spirulina, a clorela, são grandes fontes de proteína e elas também são produzidas de uma forma muito mais sustentável que a agricultura convencional e podem ser, são produzidas em sistemas fechados, também exigem menos recursos que uma agricultura convencional e, além da proteína, são fontes de ômega 3, de sais minerais, nutrientes. Tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. Portanto, sim, é um sim. Sim, 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 estamos a caminhar nesse sentido. Sim, sim. Só a parte dos insetos é que me causa aqui alguma confusão. No caso das bebidas, e já falámos aqui um bocadinho da questão do baixo teor de álcool, que outras revoluções, que outras demandas, revoluções, enfim, é que não só os consumidores procuram, como têm sido as tendências globais. O que é que nós podemos esperar aqui no futuro das bebidas? Para além do que falámos há pouco. Para além do que falámos, depende muito do que é que todos nós no mundo, e pegando um bocadinho, também não é a minha área dos insetos, não é, de como é que vai ser a alimentação, mas depende muito de como é que nós vamos todos no mundo nos comportar. Há algo que já é evidente, há alterações climáticas que, em termos de vinha, no mundo inteiro, alteram. E essa alteração altera perfis de vinho, e poderá, em casos extremos, não só alterar o perfil daquilo que estamos habituados de beber aquele vinho, mas alterar a sua produção. Não sei se daqui a 40 anos vamos continuar a produzir e a beber champanhe como estamos a fazer agora, não é? Ou se vamos ter a produção no Douro ou no Alentejo idêntica. Sabemos sim que os perfis cada vez estão a ficar diferentes e cada vez as vindimas são mais difíceis e que não são só aqui, só no mundo inteiro. Isto vai depender muito de como é que todos nós nos vamos comportar, não é? Portanto, a base de tudo, a base da agricultura e da produção de como é que criamos os animais e como é que nos comportamos e como é que comemos e como é que estamos em sociedade, vai ditar como é que vai ser o futuro. Diferente, de certeza, mas este é diferente como era há 50 anos atrás e como era há 100 anos atrás, não é? Pronto. O que para hoje também é muito complicado, porque não estamos habituados, se calhar daqui a 20 ou 30 ou 40 anos passa a ser algo que será normal e que será comum, não é? Até a questão dos insetos. Até a questão dos insetos, não é? Pronto. Nós habituamos-nos porque nascemos num determinado ciclo, numa determinada região, com determinado hábito e aquilo para nós é fundamental. Aquilo que é discutido não é como é que nós vamos daqui a 50 ou 100 anos estar e comer e beber e nos comportar e como é que vai estar o mundo, se é que as coisas continuam no bom caminho, é se isso não será demasiado abrupto e se isso não nos chegará de forma em que ainda não estamos preparados. Porque uma coisa são as teorias e as modas, não é? Ah, hoje faz muito bem comer aquilo e amanhã faz muito bem beber outra coisa e no outro dia faz muito bem, enfim, ao longo dos meus pouquíssimos anos de vida. Já sei. Já ouvimos várias tendências, não é? De coisas que faziam muito mal e depois fazem muito bem. A questão é se essas situações de mudança nos vão chegar muito mais rápido e de forma a que depois como é que nós nos vamos adaptar. E quando é que isso vai deixar de ser uma opção de comermos menos carne, menos peixe ou menos ovos ou com mais sal ou com menos sal, não é? Aquilo que é o normal que todos nós sabemos já do que nos faz melhor ou pior, não é? Ou se bebemos uma bebida com grão alcoólico mais elevado ou menos elevado em menor ou maior quantidade, ela deve ser consumida naquela quantidade que nos dê o prazer mas não nos causa os danos, no caso do sal, não é? Exatamente. Para que os deles estejam cá há muitos anos a comer com sal e os meus a beber, não é? Pronto, para que isto equilibre. Para que se equilibre. Mas isto nos é imposto de uma forma que o mundo não vai estar preparado. Porque um dia acordamos e temos que beber menos água ou fechar mais a torneira, não é? Porque um dia acordamos e queremos mesmo comer uma carne e não podemos comê-la. Porque queremos produzir um determinado vinho numa região e não o conseguimos produzir. E isso é que começa a ser cada vez mais perigoso. E tudo isto que nós dizemos, ah, porque vamos trabalhar a sustentabilidade e vamos trabalhar as coisas de forma diferente e vamos começar a ver as coisas de forma diferente, é para nos educar de que temos que mudar. Porque se não mudarmos alguma coisa vai terminar. Mas ao longo dos séculos muita coisa terminou. E nós conseguimos nos adaptar. Eu também acredito nisso. Portanto, isto não é nem tão dramático, mas tem que ser visto de uma forma mais realista de como é que queremos todos estar no mundo e todos de forma diferente, não é? E cada um a contribuir. E cada um a contribuir. Porque há países que estão tão pobres e tão mal que não nos vamos estar a pedir provavelmente para que eles possam contribuir ou se reeducar de forma diferente, não é? Já estão habituados a não consumir carne na vida toda. Essa é a realidade, não é? Ou muito pouca, não é? Mas outros consomem carne na vida toda e em grandes quantidades como a Argentina e a população não deixa de ser perfeita e saudável, não é? Certo. Com o normal das outras populações. Não podemos ser nem tão radicais, nem tão dramáticos. Temos é que ser realistas. Podemos fazer melhor. E tudo o que podemos fazer melhor para que todos possam estar melhor, então temos que o fazer. Se eu posso ter um prazer a beber vinho de muito boa qualidade, com menos grau alcoólico, e se isso não invalida que o meu vinho tenha muita qualidade e que o meu consumidor gosta, devo fazê-lo. Se eu posso produzir em garrafas mais levas para que continuam a ser bonitas, continuam a estar na mesa e a pegada é menor, devo fazê-lo. Se eu devo contribuir para uma agricultura muito mais sustentável, devo fazê-lo. Se eu devo contribuir para que uma área social dentro das regiões onde nós todos trabalhamos seja melhor e tenha melhores condições de vida, devo fazê-lo. E aí conseguimos todos, exatamente, o que é, é o que dizemos todos durante imenso tempo e depois, pronto. Pois, o que todos sabemos. Há uma questão aqui sobre a qualidade e a Gina passou aqui, em passão, pelo tema, volto aqui, lembrar às nossas pessoas que estão aqui a receber esta informação e importante, como é que vai ser a alimentação no futuro. Pessoas queridas, aproveitem que estão aqui connosco, subscrevam o nosso querido canal, deixem os vossos comentários, sugestões, perguntas, estamos muito atentos ao que vocês dizem e deixem o vosso like, o vosso coração para os nossos convidados que eles merecem. Muito importante também, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os episódios em primeira mão. Lembrar que estamos no TikTok este ano, esta é a grande novidade. Avançando aqui um bocadinho na nossa conversa, introduzindo aqui a questão, o tema, que tenho aqui nas minhas notas, da Agricultura 4.0. O que é que é isto? Isto pode ser uma solução? Que custos adicionais é que podes ter? Paulo, o que é que podes acrescentar aqui? Transpondo a Agricultura 4.0 para a nossa atividade principal aqui, falando da marca Marnuto, da salinicultura, o sal marinho tradicional. No fundo, a Agricultura 4.0 o que quer é puxar a tecnologia para uma atividade que já é ancestral e otimizar os processos através destas novas tecnologias que estamos a desenvolver. Na salinicultura nós podemos usufruir desta tecnologia porque a nossa atividade depende do clima, não é? As alterações climáticas são cada vez mais uma constante, esta instabilidade climática que estamos a viver e que se espera, ou não se espera, mas que se adivinha que irão continuar. Sim, exatamente. Então, utilizar a tecnologia a nosso favor para poder prever condições ótimas para a produção do sal, da flor de sal, por exemplo, aqui os investimentos são investimentos em equipamento, em pessoal especializado, mas é algo que vem no fundo a otimizar um processo que nós temos entregue à natureza, que até o momento nós depositamos a nossa fé que a natureza nos dá o que sempre nos deu, um clima estável e conhecido. Como isto está a mudar, a tecnologia, que também foi parte do problema pelo qual chegamos aqui, também vai ajudar-nos a enfrentar no fundo este desafio. Gosto muito da fé na natureza, é verdade. Sabemos nós cuidar dela também, não é? Exato. Mas depois, não é um mais, é um i, depois também temos aqui questões, lá está, da tecnologia, que por um lado impactou de uma forma menos positiva, mas também nos vem aqui facilitar e já voltamos aqui. Gina, agricultura 4.0. Há uma fé também, para não dizer muita na natureza, porque a agricultura e na parte da vinha, há preciso alguma fé, algum trabalho, alguma antecipação também de algumas situações, é isso que estamos a fazer todos no país e nós na adega de favais. Antecipar muito aquilo que antigamente era muito previsível, não é? Utilizar na tecnologia o pouco que ela ainda nos consegue permitir. Está-se a desenvolver no Douro e na região de favais a tentativa a nível de tecnologia de se conseguir prever e até prevenir algo que é muito gravoso na vinha, que são os granidos e que acontecem em determinadas alturas do ano e que estragam a vinha, mas ainda é uma tentativa de, não é? Pronto. Aquilo que se consegue já começar a prever e a trabalhar. É no fundo adaptar-nos que as vindimas vão começar o mais próximo do início de agosto e não em setembro. É saber que aquelas épocas em que se calhar cada vez há chuvas mais intensas e colocadas em determinadas situações e em determinada vinha e que antes as chuvas eram mais regulares, porque frio e chuva sempre existiam no Douro e muito, não é? Pronto. Sim, natural. O que existe muitas vezes é as alterações que são bruscas de clima em determinadas épocas que são complicadas a nível de vindima, não é? E não controlamos. E não controlamos, pronto. Portanto, é a tentativa de ir entendendo a natureza, não estragar muito mais do que aquilo que todos nós já conseguimos estragar, aproveitar o máximo possível das ferramentas que conseguimos ter e da tecnologia que conseguimos ter para prevenir, para cuidar e para tratar. O trabalho acrescido depois da parte da uva nas adegas, não é? Como trabalhá-la, como tratá-la, como ver como é que a uva chega à situação nas melhores qualidades possíveis, não é? E como é que vai ser. A ter muita fé e construir e criar os melhores vinhos possíveis com aquilo que a natureza nos vai dar. Eu gosto dessa fé. Da fé, é muito importante, sempre existiu na agricultura, tive que existir, não é? Sim, mas é essa questão de não sabemos o que é que nós podemos controlar e eu queria introduzir aqui, até aproveitando o… Mas desculpem-me, Romper, já controlamos muito mais do que aquilo que controlávamos há muitos, muitos anos atrás. Portanto, a agricultura sempre foi, como a pesca, não é? Como outras situações, há uns atos em que se tem que colocar alguma fé, não é? Não é só a agricultura que está com problemas, muitas outras situações estão. Portanto, temos que começar a ver isto de forma a que não é desta forma, é de outra, não fazemos neste mês, trabalhamos noutro. A produção, se calhar, não é tão grande, a produção é mais reduzida, não é? Se há falta de água, como é que trabalhamos a uva naquela situação, porque temos de invernos com muita seca. Se temos caldões com muito calor, como é que vamos gerir isso, não é? Mas há muitos anos atrás não tínhamos sequer acesso a como é que ia acontecer uma previsão de tempo a 10 dias, não é? Portanto, agora já se consegue minimamente começar a controlar algumas coisas e é isso que temos que fazer, sim. E exatamente por isso, agora que se consegue controlar e porque falámos aqui também tecnologia e a pegar aqui neste gancho e está na ordem do dia a inteligência artificial, até que ponto ou de que forma é que também a inteligência artificial e este avanço tecnológico pode ajudar, no caso nas vossas marcas, não é? No Marnoto, no Fabaíto, o que é que já estão a fazer, o que é que já existe, de que forma é que vai aqui reforçar a fé, porque é uma forma, não é? Não nos permite aqui controlar mais algumas coisas. Exato. O que temos agora, da mesma forma que surgiu o termo da agricultura 4.0, vamos ter também a fé 4.0, para acompanhar a tendência da evolução. E esta fé 4.0, no fundo, é que nós temos a fé, a tradicional fé, que esperamos que as coisas resultem bem, não é? E que a natureza, a meio desta sensibilidade, ainda continua a dar-nos o que sempre nos deu, mas depois a outra parte da fé é também com fé na tecnologia e na evolução e na progressão que já conseguimos e, apesar de termos os nossos processos otimizados a um clima que já não é o que temos, já não é como estávamos habituados a ter, a tecnologia vem colomentar aqui uma lacuna e dar-nos uma otimização dos processos. Existe muito desperdício. Podemos fazer, não sei, pegando no caso da Favij, a produção pode, em certos momentos, antes de não ser tão elevada como anos anteriores, mas o desperdício também será menor porque os processos são mais avançados, são mais cuidados, no nosso caso, tanto no sol como nas algas, especialmente nas micro-algas, estes processos, estes avanços tecnológicos vêm dar-nos conhecimento que é fulcral para o sucesso e para o escalar da produção que é necessária nas micro-algas, pegando na inteligência artificial. Inteligência artificial e os algoritmos que são, enfim, que são na base, vêm-nos ajudar. Nós, hoje em dia, temos equipamentos que medem tudo e mais alguma coisa e eu acredito que ela nos irá dar uma grande ajuda é a decifrar e a exprimir o sumo, por assim dizer, de toda esta informação e a conseguimos depois ter a informação que necessitamos para prever, prever melhor o clima, neste caso, e, enfim, usarmos os dados para otimizar as nossas produções. Exatamente, só para lá, esse verbo, otimizar aqui processos nas produções. No ramo das bebidas? No ramo das bebidas, no nosso caso, é o exprimir o sumo que ela nos vai ajudar, como é óbvio, e principalmente a utilização da tecnologia dentro da adega, dentro de portas da adega, um trabalho que vai ajudar os enólogos cada vez mais a pegar na matéria-prima que chegou e a transformá-la nas melhores condições possíveis. Aí sim, podendo medir, gerindo, tratando, trabalhando com aquilo que tudo, a tecnologia dentro de uma adega é fundamental, porque aí já é um trabalho que não está dependente só daquilo que foi a matéria-prima da natureza, mas está dependente daquilo como é que nós trabalhamos os processos e como é que a tecnologia nos vai ajudar, entre frios e... Temos sempre que contribuir para que a tecnologia também nos ajude. Temos sempre que contribuir, exatamente. Tenho aqui como, nas minhas notas, e para terminarmos a nossa conversa, que o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, que estima-se que em 2050 seremos cerca de 10 mil milhões de pessoas, em todo o mundo, e a questão que se coloca é, haverá alimentos e bebidas, não é? Não só alimentos de uma forma genérica, para todas estas pessoas, qual é que é a vossa opinião? Eu gostava de terminar isto de uma forma mais otimista, mas sinto que vocês tragam boas notícias, tanto quanto possível, mas realistas ao mesmo tempo. Então eu trago boas notícias. Muito bem. Pronto. O sal funciona. A salinicultura tradicional depende de salinas tradicionais e nós precisamos, no fundo, para aumentar, escalar a nossa produção, precisamos aumentar a área. A área das salinas tem evoluído organicamente ao longo dos anos, nós temos recuperado salinas ou marinhas antigas que estavam abandonadas e também temos reconvertido salinas industriais em salinas tradicionais. Esta reconversão em salinas tradicionais tem várias vantagens, não só socioeconómicas. A atividade da salinicultura tradicional emprega muito mais gente do que a industrial, é mão de obra intensiva, é preciso colher o sal à mão. Isto é diferente de uma pessoa numa máquina que consegue fazer o trabalho das pessoas durante um verão inteiro. Tem também uma grande vantagem a nível ambiental, porque as salinas tradicionais têm espelhos de água rasos que são muito propícios, ou melhor, que apoiam e ajudam o ecossistema das áreas onde se encontra, no nosso caso da Rio Formosa. E então, neste caso, a flora e a fauna conseguem coexistir em harmonia com a nossa atividade humana, de produção de sal. Portanto, nós para acompanhar o crescimento da população, iremos ter que produzir mais, iremos ter que aumentar a nossa área de salinas, mas isto é uma boa notícia tanto para o ambiente como para o ser humano. Então, sim, podemos estar. Muito bem. Regina, o que é que podemos descansar? Podemos estar descansados da parte do sal. Sim. Ok. Com o sal contamos. Muito bem. Check. Então também não vamos criar aqui nenhuma desilusão. Eu penso que sim, que não vai desaparecer no mundo a produção de vinhos. O vinho acompanha a humanidade desde quase sempre, portanto não é por aí. Pode ser tudo diferente, mas de certeza que todos nós nos vamos conseguir adaptar. A adega de Favais adapta-se de certeza absoluta, acredito nisso, porque a adega de Favais vai ser uma adega cooperativa. Há um sistema de, há um sentimento de união, de cooperativa, até daquilo que é uma região que tem 1.200 hectares e 500 sócios e que está aqui há 71 anos e que se há 71 anos atrás perguntassem, que nasceu de uma situação muito complicada. Estávamos a 600 metros de altitude e continuamos a estar, isso era uma dificuldade na altura, agora os vinhos em altitude são uma vantagem. Portanto as coisas acabam por… Tudo evolui. Tudo evolui e nem tudo tem que ser dramático. Portanto de certeza absoluta que vamos estar num mercado e de certeza absoluta que estaremos de forma diferente, mal era se tivéssemos da mesma forma, mas de certeza a produzir moscateias e vinhos do Porto e vinhos tranquilos e espumantes e a trabalhar com os clientes que nessa altura cá estarão, se calhar de formas diferentes, acredito de formas melhores. Estava claramente com uma ideia pré-concebida de como é que será o futuro e vocês trazem O futuro é brilhante. Queridos, porque no fundo, como dizia um outro convidado que temos aqui, o futuro é agora e portanto é o que estamos a fazer a partir daqui. Exatamente, o futuro é agora. Terminámos o nosso tempo, é sempre um gosto recebê-los aqui, fico muito feliz. Obrigada. Realmente tenham sido premiados e é sinal que as equipas estão, acredito que as equipas também fiquem muito felizes, todos os colaboradores, e é sinal que todos estão a contribuir para este crescimento, para este futuro que começa agora. Obrigada aos dois. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo. Quanto a nós, vemos no próximo episódio. Espero que tenham tirado aqui muitas notas e que fiquem tão entusiasmados com todos os nossos convidados, com esta fé, gosto desta ideia de fé no futuro. E que voltem, voltem na próxima semana. Está bem, pessoas? Um beijinho e até lá.